Olá, meninas e meninos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar umas comprinhas. Antes de mostrar as comprinhas, a loja Quem Disse Berenice, estava dando, se você fizesse o cadastro, eles davam este lápis de olho. Lápis olhos, esfumador, a prova d'água. Esse aqui é preto. É brinde, você faz o cadastro no site lá, tem um link, não sei o que, só que quando a gente foi, tinha três dias para você retirar. Quando a gente veio era o último dia e ela disse que só tinha um lápis de olho. Aí a gente fez o cadastro no meu nome, não, da Letícia, da minha mãe e do Marco. Aí ela, se eu não me engano, esse lápis custa 20, 25, 22, uma coisa assim, 22 até 25 reais. Aí ela falou que não tinha mais o lápis de olho, mas tinha essa sombra, é sombra multi, e ela custa 55,90, uma coisa assim, cada sombra. Então veio um lápis apenas, lápis normal, é aquele retrátil, e essa é a sombra. Tem um coraçãozinho, é um preto tudo, também, ó. A minha filha tá usando como delineador, né, ela pega o pincelzinho e usa. Uma sombra bem cremosa, 55 reais cada uma. Então valeu a pena, se eu falar, vai durar muito, né, porque assim, de vidro aqui, mas tem uma boa quantidade, né, porque é só para fazer o delineado, e ele vai até 2020. Então até lá já tem que usar todos eles. E eles também tem, né, aqueles, né, no seu aniversário, não é só se forrar, mas é quem disse, eles também, eles mandam, né, se você faz um cadastro uma vez na loja, eles mandam todo, quer dizer, no seu aniversário, você pode retirar um batom. Minha filha passou numa lojinha lá no centro, e acho que é tudo real. Eu acho, ela me falou, ela falou alguns valores, mas eu não sei, não tenho certeza se todos os... Ela pegou esse sequilho, esse sequilho leite condensado, da vovó Lila, tem 60 gramas, ela já comeu, né, hoje. É gostosinho. Ela pegou esse, da Casaredo, da Casaredo, ela é flip, palito salgado crocante, sabor queijo, 0% gorduras trans, assado, fonte de ômega 9. Esse aqui, não, nunca experimentei, então vou estar experimentando, e tem uns palitinhos desses, se eu não me engano, da Balduco, mas ele é muito sequinho, aí você tem que estar, né, num patezinho, é mesmo, maionese simples, sei lá, alguma coisa assim, né, passa manteiga, alguma coisa, tem um negócio de roteijão, eu não gosto, mas eu gosto muito de pate, aí fica gostoso. Esse aqui, não sei se ele é mais, se ele é certinho igual àqueles, né, que você tem que, dá pra comer ele, sabe, assim, só o palitinho. E aqui atrás, ele tem os outros, outros sabores. Não sei se vai fazer tão pequenininho aqui, que não é um... presunto, ah, tem o tradicional, parece de cebola, presunto, e eu não sei, até esse de queijo. Ela pegou dois palitinhos, ela pegou um desse aqui, que é da... é um cookie black, caprich, caprich. É, aqui eu vou passar de baunilha, um cookie, um cap, né, nessa embalagem, essa aqui é legal pra você levar de lanche, né, eu sempre gosto dessas... desses pequezinhos aqui. Ela pegou esse... essa aqui é da... essa marca aqui, a Look, tem aquela caixinha com os palitinhos. E esse aqui ele é maior, mas só vem em um, por um real. Eu acho que esse aqui é dois por um, se eu não me engano. Aí ela pegou o branco, achei gostoso, porque ele é... tem o chocolate aqui no meio, tem aquele váfira. E o chocolate por fora, esse é coberto, que é diferente. Tem 20 gramas, e esse é o chocolate, chocolate. Esse que eu me engano, eu branco, gostei. Esse foi gostosinho. E ela pegou dois desses palitinhos. É assim, ah, é uma delícia, mas é gostoso de você ter uma bobeirinha pra comer. É, palitos com cobertura sabor chocolate ao leite. Tem 56 gramas, dessa marca Sagra. Assim, eles têm umas marcas diferentes, né? Não, as tradicionais, as famosinhas. Eu acho bacana também. Então, ela foi na Saraiva do Shopping Morimbi. Tem muita coisa. E perto, assim, dos caixas, ela disse que tinha uns... uns livros em promoção. Então, às vezes custava, sei lá quanto, até ter uma etiquetinha, mas joguei fora. Ela pegou esse Vox, da Cristina Dalscher. É da editora Arqueiro. O silêncio pode ser ensurdecedor. Esse aqui foi em 35,90. Ela queria muito desse livro aqui. E... Aqui tem, né, alguns depoimentos de quem leu o livro. Tá valendo aqui. E aqui, então, um aqui. O Vox é inteligente, provocativo, tem estudo que um grande romance deve ser. Então, o governo decreta que as mulheres só podem falar 100 palavras por dia. Uma recriação apavorante de um conto de aia no presente. E um alerta oportuno sobre o poder e a importância da linguagem. Esse é só o começo. Em pouco tempo, as mulheres também são impedidas de trabalhar. E os professores não ensinam mais as meninas a ler e escrever. Antes, cada pessoa falava, em média, 16 mil palavras por dia. Mas agora as mulheres só têm 100 palavras para se fazer ouvir. Mas não é o fim. Lutando por si mesma, sua filha e todas as mulheres silenciadas, Jean vai reivindicar sua voz. Jean vai reivindicar sua voz. Jean vai reivindicar sua voz. Deve ser super bacana, né? Bem entregada. Aí ela pegou esse aqui. Esse aqui foi R$13,90, se não me engano. Que é a Garota do Lago. É de Charlie Donlea. Da Faro Editorial. Sem inimigos nem suspeitos. Apenas uma pessoa cheia de planos. Que estava viva num dia e no outro. Encontrada morta. Esse aqui foi... Estava na promoção. Uns e pouquinho. Uns e cinquenta, uns e noventa. Então... Esse aqui também deve ser super legal de ler. Bracinho, né? Massa. Quando eu estou do lado. Aí tinha vários lá, mas... Deixa eu ver. Só confirmando, né? Não adianta aqui. É R$11,90 a Garota do Lago. Aí tinha alguns de R$9,90. A minha filha falou, ah, mas esse é bonitinho. Eu pedi pra ela trazer um outro. Mas ela pegou isso aqui. Eleanor e Park. O best-seller do New York Times Rainbow Romance. Eleanor e Park me lembrou não apenas de como é ser jovem apaixonado por uma garota, mas também de como é ser jovem apaixonado por um livro. John Green, autor de A Culpa das Estrelas. O livro é o livro do Novo Século, editora. Ele colocou aqui uma frase do John Green. O autor do livro, Rainbow Romance, foi R$9,90. Vai ser bacaninha de ler. Ela falou, ah, essa é bonitinha, mas eu não sei se... Bonitinho. Tinha uns outros lá e eu pedi pra ela trazer um outro. E lá também tinha essas sacolinhas. Eu amo ler. Ela é de lona, tamanho do livro. Aqui é a alcinha que ela adianta. Você coloca o seu livro e você carrega, não precisa estar na massa. E tem um elástico aqui. Com um botãozinho, então você prende. Você pode levar tanto assim na mão, dá pra colocar caneta, óculos, né? Dá pra... Ele é larguinho, cabe até o livro mais grossinho. Eu comprei um pra mim, pra ela. E cada uma custou R$6,90 cada uma. Achei bonitinho. É da Saraiva mesmo, ó. Eles têm umas sacolinhas, né? E cabe... Essa aqui eu coloquei a minha, então os... Os ores que é maior. Mais grossos, eu acho que ele só faz um tamanho que cai num livro, né? Aqueles grandões, né? Que não vai caber aqui mesmo. Aí você coloca um estujinho pequenininho. Esse que é maior, ele já fica mais certinho. Mas eu acho que prende. Eu que uso óculos pra ler, né? Eu vou ter que pôr meu... É que esse aqui é mais grosso, olha. Mas cabe aqui uma caneta, um marcador, sei lá, pra quem gosta, um caderninho, um bloquinho pra anotar, sei lá, qualquer coisinha. Você carrega aqui pra ler na massa. Deixa eu super fofinho. Tem uns que fazem a panela de... Com um tecido, colchoado. Essa aqui é a luna. E você pode dar também, ó... Algodão 100% reciclado. Ler faz bem, Saraiva. E você pode dar o livro nessa saquinha de presente, já. Ó, aqui é livro de presente, Saraiva. Depara. Super fofinho, né? É uma forma de você... Você compra um livro, coloca aqui dentro e já dá de presente. Pra pessoa. Não precisa nem embrulhar que tá super fofinho. Adorei. 6,90. Aí comprei, né? Porque não adianta eu comprar um pra mim. E não tem pra Letícia. Aí a gente fica trocando. Então cada um tem o seu. Então é isso, meninas e meninos. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Beijinho. Tchau, tchau.